Rompendo a armadura, a consciência brilha pura Rompendo a armadura, a consciência brilha pura Por a liberdade, a liberdade, a liberdade Você conhece a verdade e a verdade nos atranjira Ao sol, a mudança em um segundo Silencio e voa ao fundo E a tormenta se acalmará Brisa leve em uma prece Do que o tempo desvanece É só o amor É só o amor Um rei mendigo na escravidão Um ser como um semeador Lança na terra o coração Então é boa nova Telas de transformação Índigo metal Esse azul que me afaga Benção de perfeição São caminhos da revolução Caminhos de regeneração Modernas pitonisas Astronautas Eloquentes profetas Eloquentes profetas Astronautas Desvestem as mil vestes Mistérios celestes Desvestir Existencial Existencial Cavaleiros Vidas e vindas da maré Vidas tem rima a sua fé Velejar o tempo Voltar e esquecer Ou ver se para dentro Vidas tem rima a sua fé